Nesse vídeo você vai aprender a se comunicar com bancos de dados implementados em PostgreSQL utilizando a linguagem Python. Para isso nós utilizaremos o adaptador CyclePG. Este aqui é o esquema de comunicação que normalmente é utilizado para acessar qualquer banco de dados de qualquer linguagem de programação procedimental. No nosso caso estamos escrevendo um programa em Python. Esse programa em Python vai enviar uma solicitação ao sistema gerenciador de banco de dados e o sistema gerenciador de banco de dados precisa devolver uma resposta a essa solicitação. Essa comunicação é feita por meio de uma API. A API é um conjunto de funcionalidades, um conjunto de sub-rotinas que são disponibilizadas ao programador de uma forma padronizada. Então toda vez que um programa em Python quisesse comunicar com o SGBD, ele deverá utilizar sempre as mesmas funcionalidades da API. Então é importante saber quais são as funcionalidades dessa API que a gente precisa utilizar em um dado momento. Aqui nós estamos em uma camada em que o programador da linguagem Python está trabalhando e aqui nós temos o nível de usuário. O usuário, claro, não precisa saber absolutamente nada de programação para acessar um sistema. Ele vai enviar uma solicitação, por exemplo, preenchendo um formulário na web para um programa escrito em Python, no nosso caso, que irá se comunicar com o SGBD. No nosso caso, como nós estamos utilizando o PostgreSQL como SGBD, nós vamos utilizar as APIs do adaptador CyclePG. Para me comunicar com o banco de dados implementado em PostgreSQL, eu tenho que ter previamente criado esse banco de dados. Eu vou me conectar a esse banco de dados PostgreSQL, que contém algumas tabelas, que são as tabelas Departamento, Dependente, Empregado, Projeto e TrabalhaPara. Essas tabelas já têm alguns dados. Então, se eu mostrar os dados de Departamento, por exemplo, aparecem aqui quatro departamentos, Mickey, Bob Esponja, Peppa e Jerry, de códigos 1, 4, 5 e 6, respectivamente. Da minha aplicação Python, eu vou me conectar com este banco de dados PostgreSQL e vou solicitar os dados da tabela Departamento, que são esses aqui que eu acabei de mostrar. Eu vou utilizar a IDE IDLE, que é a IDE que foi baixada quando eu instalei o Python. A primeira coisa que eu farei é importar o adaptador, por meio de um comando import. Eu faço import CyclePG. Por meio desse comando, eu tenho então acesso às funcionalidades da API que eu quero utilizar. Feito isso, eu preciso instanciar um objeto de conexão. Eu vou chamar esse objeto de CON, com dois Ns. E para fazer a instância que eu quero, eu vou utilizar a funcionalidade CONNECT, que está dentro desse pacote CyclePG. Então eu digito CyclePG.Connect. E aí eu terei que passar alguns parâmetros nesta função. Esses parâmetros serão os parâmetros de conexão com o meu banco de dados. Um dos parâmetros é o nome do banco de dados. É DBNAME. Então, o nome do banco de dados ao qual eu quero me conectar. No meu caso, lá no Postgres, o nome do meu banco de dados é Postgres. Então, o nome que eu tenho que passar é exatamente esse daqui, Postgres. E eu informo aqui então, DBNAME igual, entre aspas, Postgres. Exatamente o nome que está lá. Separo os parâmetros por vírgula. O próximo parâmetro que eu posso passar é o usuário que tem acesso às tabelas neste banco de dados Postgres. No meu caso, o usuário também se chama Postgres. Depois eu tenho que passar a senha de acesso, que é o password. O parâmetro password, no meu caso, é a de mim. E existem dois outros parâmetros que eu posso passar, que são a porta que eu quero utilizar e o endereço IP para o meu banco de dados. Se eu não coloco nada, essa porta é a porta padrão, que, em geral, é a porta 5, 4, 3, 2. E esse host, se eu não coloco nada, ele vai apontar para a minha máquina, o localhost. No meu caso, os valores são padrão mesmo, então eu não preciso especificá-los. Para especificá-los, eu faço da mesma forma como eu fiz para os outros parâmetros. Coloco igual e, entre aspas, o valor de cada um dos parâmetros que eu quero. Então, eu vou apagar isso daqui, porque eu não vou precisar. Tenho o meu objeto de conexão. Agora, eu vou criar um cursor para eu poder navegar sobre os dados que vão aparecer para mim como resposta do meu sistema gerenciador de banco de dados. Eu vou chamar esse cursor de curr e, para eu acessá-lo, eu faço con, que é a minha conexão, .cursor, que é uma função que vai me retornar esse cursor. Feito isso, eu posso mandar ele executar um comando SQL com a sintaxe correta do SQL. No caso dos comandos DML, por exemplo, eu preciso tomar cuidado com a forma como eu envio esses dados para evitar SQL Injection. Para esse vídeo, pessoal, eu quero só mostrar os dados da minha tabela departamento e eu vou simplesmente mandar ele executar um select asterisco from departamento. Ok? Para isso, eu farei cursor.execute e coloco entre parênteses o meu comando SQL, entre aspas. no caso, select asterisco from departamento, que é a tabela que eu quero acessar desse banco de dados aqui. Excelente! Então eu me conectei ao meu banco de dados, executei um determinado comando e o meu banco de dados vai me retornar uma resposta. Essa resposta vai ter todas as minhas tuplas em um objeto que a gente chama de result set. Um conjunto de resultados. E para a gente ter esse result set, esses resultados, a gente faz assim. cursor.fetchAll, que significa coloque os resultados em um result set. Para eu conseguir navegar por esses resultados. E para eu navegar por este array, por este conjunto, eu faço um for. For has in resultado. Eu vou fazer alguma coisa com os dados. No meu caso, eu vou pedir para ele mostrar esses dados. print has. Então, para cada elemento deste array aqui, eu vou mostrar o elemento completo, que será a dupla completa. A dupla é formada por dois valores. Número do departamento e nome do departamento. Vou salvar este arquivo. E vou executar. E ele deu um erro para mim, porque eu escrevi fetchAll errado. É tc e não ct como eu escrevi. Então, aqui é tc. Vou executar novamente. E agora sim, ele imprimiu para mim os valores. Um, Mickey. Quatro, Bob Esponja. Cinco, Peppa. E seis, Jerry. Que são exatamente os resultados esperados. Note que cada dupla, pessoal, veio aqui como uma lista. Então, para a gente acessar individualmente os elementos desta lista, basta a gente acessar da forma corriqueira. Has é minha lista inteira. Então, se eu quiser imprimir só o código, seria has elemento zero, que é o primeiro valor que está aparecendo na minha dupla. Então, aqui ele vai mostrar para mim a dupla inteira e embaixo o código. Depois a próxima dupla e o próximo código e assim por diante. Vamos ver? É exatamente o que acontece. Um, Mickey. Código 1. Quatro, Bob Esponja. Código 4. Cinco, Peppa. Código 5 e assim por diante. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações, caso você queira ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.